Nós somos os agricultores O gravador que eu usei é o SCR Pro Qual programa você fez seu skin? Eu fiz minha skin pelo Skintalkit for Minecraft Opa Pelo Skintalkit for Minecraft E... Skintalkit for Minecraft Que tá de graça aí na Play Store Qual editor você usa? Eu uso o Viva Video Quem inspirou Quem inspirou você a criar o canal? Foi o Vena Xtreme Mano Eu sei que você nunca vai ver esse vídeo Mas... Se algum dia você ver Valeu Você me inspirou muito Não só a mim que uma vale Valeu mesmo É... Você pretende acabar o canal? Não, não pretendo É... Porque na minha sala Acho que na sexta série O pessoal... Tudo... Ao invés de colocar assim Colocava H E eu comecei a fazer isso Agora fui criar meu canal Né? Acabei colocando assim Ok... Imagina você pesquisando meu canal desse jeito Olha aí na tela Aqui Se já tem gente que se mata Se já tem gente que se mata pra achar do jeito que tá Deixa eu só catar o meu espalho aqui Que ele mata para tanto Deixa eu ver Tirando o Mine Qual é o seu jogo preferido? Naruto E Mortal Kombat Qual é o seu minigame favorito de MCP? Skywars Skywars Qual é a sua cor favorita? Preto Qual tipo de filme você mais gosta? Ação Qual cidade você mora? Eu moro em São Bernardo do Campo Ai meu Deus Agora que eu abri minha cabeça Beleza Eu moro em São Bernardo do São Paulo É... Quantos anos você tem? Eu tenho 14 anos Ok? Novinho mas... Qual time você mais odeia? Ou... Qual time você torce? Tipo... Eu não estou suportando nenhum Mas eu gosto do... Do jeito que o Corinthians joga E do Barcelona É... Qual time você mais odeia? Não vou responder pra não dar briga Qual é o seu esporte favorito? Futebol ou basquete? Qual vídeo seu teve mais dislike? É... Se eu não me engano foi aquele da animação lá Que... Teve acho que... 14 dislike Mas... Tudo isso Qual é o seu inscrito favorito? O meu inscrito favorito? Nossa Já sei quem é É você Você que está vendo esse vídeo agora É você mesmo? Hum Você é o meu inscrito favorito Você é o que mais gosta De todos assim Você é o melhor E... Beleza galera Se você assistiu esse vídeo Até aqui Você é mesmo o meu inscrito Favorito É porque você tem paciência Mesmo eu gaguejando Falando errado Do meu jeito Você está aqui comigo Sempre apoiando com o seu like aí Com o seu comentário Com a sua view né velho Você é demais E... Você que não gosta do meu canal velho Valeu também Porque tipo... Foda-se É... Mas... Beleza... É... Deixa o seu like aí embaixo No seu comentário Até a próxima Falou Tchau